Olá garagistas, neste tutorial mostraremos como você pode criar sua própria interface gráfica para seus projetos, utilizando o Processing e Garagina. Para mais informações, acesse a sua rede social, pelo endereço www.labdegaragina.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegaragina.org. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Youtube. Para o Garagistas, este é o circuito que montamos no MiniProtoshield, e o MiniProtoshield está conectado ao Garagina. Neste circuito temos um potenciômetro, dois LEDs, um vermelho e um verde e uma chave tátil. Este circuito foi montado para que a gente criasse uma interface, e onde esta interface interagisse com este circuito. Ou seja, você pode criar um projeto e criar uma interface para este projeto, como vocês vão ver neste tutorial. Então, vou conectar aqui o Garagino na minha USB, e vou executar a minha interface gráfica aqui no Processing. Abrindo aqui a minha interface, temos um ponteiro, e um gráfico indicando a posição do potenciômetro. No caso, eu coloquei de 0 a 100%, você poderia colocar qualquer escala aí, a interface, você tem toda a facilidade de colocar o que você quiser. Neste caso, eu escolhi uma variação de 0 a 100%, porque este potenciômetro, por exemplo, poderia ser um termistor. Ele poderia colocar o range, e nesse gráfico me indicaria, de 0 a 100%, ou de 0 a 100 graus, qual que é a leitura que estaria sendo feita pelo termistor. Qualquer ou do sensor, daí vocês podem colocar o que você quiser. Temos também dois LEDs, o da esquerda seria o LED verde, o da direita o LED vermelho, que é estacionado conforme o meu circuito. E esse botão, o botão que representa a chave tátil. Então, se eu vir aqui o meu potenciômetro, e girá-lo, o meu gráfico, o ponteiro no meu gráfico também gira com ele. Então, eu vou posicionar aqui, 50% do meu curso está aí, e sendo indicado na minha interface gráfica. A mesma coisa para o botão, chave tátil, né? Se eu pressionar o botão, o LED verde acende, e na minha interface também. Se eu soltar, o LED vermelho acende, e na minha interface também. Além disso, eu posso, diretamente da minha interface, interagir com o meu circuito. Então, aqui eu vou clicar em cima, o botão, para bloqueá-lo. Bloqueando, os dois LEDs se apagam. Os dois ficam preto e branco. E aí, ele habilita uma opção para mim poder controlar o LED diretamente aqui da minha interface. Então, se eu clicar em cima do LED da esquerda, que é o verde, ele acende, e inverte o estado. Se eu clicar de novo, ele apaga, inverte o estado. A mesma coisa para o LED vermelho. Então, é possível que vocês façam o circuito da maneira que vocês fizeram um projeto, né? E criar uma interface que interaja com esse projeto. Por isso que esse processo é uma interface de programação muito interessante. onde você vê que é uma interface bem semelhante à Arduino IDE. Então, você vai ter muita facilidade em aprender essa nova linguagem, né? O processo. É utilizar essa nova ferramenta, aliás. E fazer com que seus projetos agora tenham uma interface gráfica. Vamos agora para o procedimento, onde eu vou mostrar para vocês qual o circuito que a gente utilizou para o esquemático do circuito para o Mini-Protoshield. Beleza? Então, vamos em frente. Para os garagistas, temos aqui a montagem que foi feita no Mini-Protoshield para ser conectado ao garaginho. Como falado, temos o potenciômetro, dois LEDs, um vermelho e um verde, e uma chave tátil. Na imagem que vocês estão vendo, vocês podem perceber que é o esquemático. Em N, mostramos todas as ligações que foram feitas. Então, o pino D2 faz o controle do LED vermelho, o D3 do LED verde, o D8 fica responsável por fazer a leitura da chave tátil, botãozinho aí na placa, e o pino A0 fica responsável por fazer a leitura do potenciômetro. Esse esquemático e outras informações você pode encontrar na nossa rede social. Basta procurar pelo título, tutorial, como criar sua própria interface gráfica para seus projetos, utilizando o Processing e o Garaginho. Basta procurar por esse título, no canto superior aqui da busca. E lá você vai encontrar o material utilizado. Falamos um pouco sobre interface gráfica, Processing. Também passamos ao funcionamento, deslizamos o esquemático, que vocês viram. Basta fazer a montagem. Como ficou a nossa montagem no menu ProtoShield. Falamos um pouco sobre a interface gráfica. Também falamos um pouco sobre a comunicação entre o Processing e o Arduino. Então, o funcionamento. E também passamos a montagem e tudo que você deve fazer para executar essa aplicação. Além disso, está disponível o código, foi transferido para o Garaginho. E o código foi executado pelo Processing. E tem mais. Aqui mostramos também os passos necessários para você criar um executável para a sua aplicação. Então, o Processing permite que você crie um executável para o programa que você fez. Então, a gente passa todos os passos para você criar esse executável. Então, é isso. Vamos agora para a explicação do código que foi utilizado pelo Garaginho. Garagistas, esse é o sketch que foi utilizado pelo Garaginho durante a programação. E eu vou dar uma breve explicada sobre ele. Nesse programa, então, declaramos as variáveis que serão utilizadas durante a execução do nosso software. Ele de setup. Inicializo a serial com o botinha de 9600. Configuro os pinos do Garaginho. Então, o pino 2, que é o pino do LED vermelho como saída. O pino 3, que é o pino do LED verde também como saída. E o pino 8, que é o pino da chapa tátil como entrada. Dentro de loop, faço a leitura. Inicializo, né, anteriormente, a variável valor pot. Faço 100 vezes a leitura do potenciômetro, através do valor read. E toda vez que essa leitura é feita, eu faço uma conversão de 0 a 6,80. Para a gente fazer um... Enviar os dados mais facilmente para o process. Então, somente envio o valor potenciômetro de 0 a 6,80. E lá ele já ajusta o ponteiro na posição correta, como vocês viram na demonstração. Então, eu faço 100 leituras. Depois, eu tiro a média dessas 100 leituras. Tendo a média, eu envio, através da variável serial.write, pela serial, o valor dessa leitura para o process. Feito isso, faço a leitura da chave tátil. Se houve uma alteração do estado da chave tátil, ou seja, se ela foi de pressionada para despressionada ou de despressionada para pressionada, eu verifico se o habilita-botão, que é a variável que é controlada pelo processing, quando eu desabilito ou desabilito o botão, se foi igual ao true, ou seja, se o meu botão não estiver desabilitado, ele verifico se o botão que foi pressionado está em nível alto. Se estiver em nível alto, né? A agon, ou seja, se estiver pressionado, eu armazeno a variável com o valor 255 dentro de valor viável. Apago o LED verde e acendo o LED vermelho. Ou seja, se o botão não estiver desabilitado, eu armazeno o valor 255 dentro de valor viável, apago o LED verde e apago o LED vermelho e acendo o LED verde. Feito isso, né? Se o botão não estiver desabilitado, eu envio o valor enviado, ou seja, dentro de valor enviado, eu envio o valor do estado do botão para o processing pela serial. Após isso, eu guardo a última alteração do estado dentro de estado anterior, para depois, após poder voltar no loop, ele verificar se o estado foi alterado. Aguarda 50 milissegundos e verifico se algo foi recebido pela serial. Se algo foi recebido, armazeno o que foi recebido dentro da variável valor recebido. Se o valor recebido for 255, inverte o estado do LED vermelho. Se não, se o valor recebido for igual a 254, inverte o estado do LED verde. Agora, se o valor recebido for 253, que é o valor que é enviado para o garaginho quando o botão na interface é desabilitado ou habilitado, apaga os dois LEDs, inverte o estado da variável habilita botão que me diz se o botão está desabilitado ou habilitado na interface. E se estiver habilitado, eu volto, sendo o LED vermelho... Ou seja, o LED vermelho, vou indicando que ele retornou para o estado inicial conforme o início do programa. Então, no momento em que você liga o garaginho e executa o Processing, ele já começa fazendo a leitura do botão e o LED no estado aceso por causa que é a condição inicial do nosso software aqui. Então, basicamente é o seguinte. Resumindo, dentro do loop, primeiramente envia o valor do potenciômetro, o valor do potenciômetro, depois envia o valor da chave tática, o valor guiado. Depois que enviei os dois valores, eu verifico se algo foi recebido durante algum processamento aqui, no buffer da Serial Almazena, se algo foi recebido. E se for recebido, eu executo a respectiva, dependendo do valor que foi recebido, 255, 254, 253, executo a sua condição aqui. Então, é bem simples aqui no caso. Eu simplesmente... É um software onde ele faz a leitura do potenciômetro, o botão envia e, se for recebido alguma coisa, ele executa a condição. Bem simples aqui no caso do que está no garaginho, certo? Vamos agora para o sketch que foi utilizado no software do Processing. Beleza? Então, vamos lá. Então, garagistas, esse é o código que foi utilizado pelo Processing para gerar nossa interface gráfica e eu vou dar uma breve explicada sobre ele. No início, aqui, importamos a biblioteca Serial. E instanciamos ela. Criamos uma instância da biblioteca FIMAGE para cada imagem da minha interface. Então, aqui são oito instâncias. Então, fundo, ponteiro... Coloquei o nome de cada instância aqui é referente ao nome das imagens dentro da pasta data. Lembrando que não é necessário. Você podia chamar de background e depois, durante o código, você vai ver que eu posso falar que background é igual a imagem junto com o JPG. Mas aqui, no caso, eu preferi deixar o mesmo nome para ficar fácil de explicar onde seria a imagem, eu saber que fundo é frente a fundo do ponto JPG. Depois, criamos três variáveis inteiras. O valor recebido irá receber o valor da Serial enviado pelo Garagino. O valor pote, onde eu irei verificar se esse valor recebido é referente ao valor protecíômico e armazenar dentro dessa variável o valor do botão. E criamos mais três variáveis booleanas. A bilheta botão, que vê o estado do botão na minha interface. O estado do LED vermelho, que me diz qual o estado do LED na minha interface. E o estado do LED verde, que me diz qual o estado do LED verde na minha interface. Criado essas variáveis booleanas, eu criei uma variável aqui para me ajustar a posição, no caso, na minha tela, posição Y. Então, eu fiz o lado de eu cheio de cartões e pixels, que incremento quando eu for posicionar os elementos. porque pode ser que, quando você insira a imagem, ele não fique corretamente centralizado como você esperava. Então, eu fiz esse ajuste para compensar essa centralização em Y. Mas, para frente, eu vou colocar o centro e vocês vão verificar o que foi feito. Então, desde o setup, eu seleciono qual a porta com, que está no meu garagino. No caso, aqui a porta com é definida pela posição da sequência de porta com. Por exemplo, se você estiver utilizando no desktop, onde tem uma porta com serial, por exemplo, porta com 1 e a porta com do garagino, que pode ser, por exemplo, porta com 5, o garagino, no caso, vai ficar numa posição, na segunda posição, de porta com. Então, aqui eu deveria colocar 1. Mas, como eu estou usando um notebook e não tem porta com, então, na hora que eu cirio o garagino, a primeira porta com, que é da posição 0, é a do meu garagino. Então, aqui você deve ajustar para a posição de porta com que o garagino estiver conectado. Feito isso, inicializo a serial cubal de rede 9600, defino o tamanho da minha tela, no caso aqui, eu defini com 800 por 600 pixels, e carrego as imagens para as respectivas instâncias. Então, no caso, eu carrego a imagem fundo.jpg para dentro de fundo. Como eu falei, esse fundo poderia ser chamado de background, nada me impediria de carregar a imagem fundo.jpg para dentro de background, mas para facilitar aqui, eu coloquei fundo é igual a imagem fundo.jpg, certo? Então, bem simples aqui, no caso, para carregar a imagem. Carregada a imagem, daqui para frente, a gente vai, quando for posicionar a imagem, a gente vai utilizar somente esses nomes das instâncias da biblioteca PIMAGE. Então, depois do setup, o código vai entrar dentro do ground. Esse ground vai funcionar como se fosse o Void Loop no Arduino, que ele vai ficar colocando o código aí dentro. Se tiver aqui uma chamada de função, ele vai executar a função e volta para a execução do Void Ground. Então, desde Void Ground, eu verifico se a água foi recebida pela serial, guardo o que foi recebido para dentro da variável valor recebido. Se o que foi recebido for menor que 6x1, eu sei que é do valor do policiômetro, então eu armazeno dentro da variável valor pote. Se não, se o que foi recebido for 254, 255, que é aquelas variáveis que são enviadas quando o botão é pressionado ou selecionado, eu guardo dentro da variável valor botão. Após a feita a leitura da minha serial, eu insiro a minha imagem de fundo, no bar de ground, no caso aqui, no bar de ground é fundo. Lembrando que esse fundo do JPG tem que ser o mesmo tamanho da tela, então o meu background deve ser 800x600. Então eu insiro, atualizando, lembrando que o browser fica no loop, quando ele passar de novo aqui, ele vai inserir, ou seja, ele vai atualizar a tela e inserir novamente o background. para o browser, eu executo essa função translate, onde eu defino o meu ponto zero, como se fosse, como se fosse, não, eu inserir o meu ponto zero para o centro da tela. Se eu não fizer esse ajuste, esse translate, o meu ponto zero vai ficar no canto superior esquerdo da tela. Eu não, eu quero que seja centralizado. Para quê? Para na hora de eu centralizar os elementos, isso fica mais fácil, porque você pode fazer assim, ajusta, no caso, pensando no cano cartesiano, ajusta 10x a imagem, por exemplo, no LED, como vocês viram lá, estão afastados a mesma quantidade do centro, porque eu fiz esse ajuste, que seria 1.0% no centro, então eu dou mais 10, ou seja, coloco a imagem, numa posição mais 10, do LED vermelho, que é o LED à direita, e menos 10, para o LED verde, que é o da esquerda. Então, para me centralizar, e deixar uma coisa mais centralizada, e proporcional, né, então, para facilitar, eu fiz essa transferência do ponto zero. Aqui, essa parte eu vou explicar mais para frente, que foi feito. Então, vamos lá, se o que foi, se o abrita-botão ser verdadeiro, ou seja, se o botão não estiver desabricado na interface, se o que foi recebido for valor do botão 255, ou seja, quando o valor foi recebido aqui, se o valor do botão for 255, eu coloco a imagem do botão em off, ou seja, quando ele está em pé, em vermelhinho, coloco a imagem do LED desligado na posição do LED verde, que é aquele LED da esquerda, e insiro a imagem do LED vermelho ligado, que é o LED da posição direita. Então, aqui, eu insiro, e essa função image, eu seleciono a imagem que eu quero ser ali, qual a posição em X, e qual a posição em Y. No caso, para o botão ficar centralizado com a minha interface, eu peguei a imagem do botão e dividi-o por dois pro gregativo, ou seja, como a minha referência está no centro da tela, para centralizar, eu tive que fazer isso. Mas eu centralizei somente em X. Em 125, eu tenho um espaçamento, 125, caso que o botão está para baixo, eu ajustei ele em Y. e a mesma coisa para o LED, eu peguei aqui o tamanho do LED, multipliquei por 3, negativo, posição negativa, afastado 50 em 50, o Y, e para o LED, vermelho da direita, eu peguei o tamanho dele, multipliquei por 2, e posicionei a 50 no ponto zero na interface. Certo? Beleza, se o que foi recebido não foi do 255, foi do 254, eu altero a imagem na mesma posição que coloquei o botão desligado, insiro a imagem do botão ligado, aquela imagem do LED do botão pressionado, apertado, que é verde, e espico ON em cima dele. Na imagem LED verde aqui, eu insiro a imagem do LED da esquerda, a imagem do LED verde, que é o LED ligado, e na posição do LED vermelho, eu insiro a imagem do LED desligado, que é aquele LED fake branco. após essa verificação e alteração do botão, eu verifico se o botão não estiver, se não está habilitado. Então, ele só vai executar essa alteração do botão e a alteração também dos LEDs, das cores dos LEDs, para a gente ficar acesa ou não, somente se o botão na interface, no caso, não estiver desabilitado. ele coloca aquela imagem de botão bloqueado, aqui tem aquele círculo com o X para o meio, e automaticamente ele libera, nesse caso, se a condição estiver bloqueada, ele libera para mim poder clicar os LEDs na minha interface. Então, se o estado do LED verde for igual ao falso, eu insiro a imagem do LED apagado, se não, se o verdadeiro, eu insiro a imagem do LED ligada. Se o LED vermelho estiver desligado, eu insiro a imagem do LED desligada, se não, eu insiro a imagem do LED vermelho ligada. Após isso, se o caso ele estiver com o botão habilitado ou desabilitado, eu faço a conversão, o valor do potenciômetro menos 90, porque, no caso, a minha imagem aqui, ela está a 90 graus em relação ao eixo X, no caso. Então, eu faço, pego o valor que foi enviado pelo garagem do potenciômetro, subtraio 90, transformo em radianos para eu poder utilizar essa variável rotate e controlar o, no caso, a posição do meu ponteiro na interface. Então, depois que eu rotacionei, eu insiro a imagem do ponteiro na posição onde eu pego o tamanho dele e centralizo na tela, uma referência e um eixo. o eixo X e, em ponteiro, eu faço a mesma coisa, pego o tamanho dele e somo 7, para que, para que, no caso, no ponteiro, eu deco a imagem com 6, eu quis centralizar ele bem aqui no centro da, da flash, aqui, nesse furo que tem no ponteiro. Então, para isso, eu sei que aqui tem aproximadamente 7 pixels. Então, eu sempre lizei ele bem aqui, para que? Para que o meu centro de rotação seja dentro desse furo. Se eu não fizesse isso, o centro de rotação seria aqui, mas para fora, para fora do círculo. Eu não queria isso. Então, para posicionar, eu somei 7, tá, em Y aqui, para que? Para que o centro de rotação do ponteiro ficasse dentro da bolinha. Então, é isso. Basicamente, é o que é feito, executado a todo momento dentro do nosso Processing, né, na interface gráfica. e se algo é legal do Processing é que ele tem uma função chamada mouseclipper, que é essa função que identifica se o mouse foi clicado, tá, ou seja, se eu clicar no mouse em uma respectiva parte da minha tela, ou seja, no XY da minha tela, eu posso fazer a leitura, né, da posição onde eu fui clicado, e se for em uma posição XY, eu faço certa coisa. Como assim? No caso, o, se um botão, se eu clicar no botão na interface gráfica, definir que seriam essas coordenadas, eu inverto o valor do estado do botão, tá, envio para o gragino o valor 2 para o 3 e apago, no caso, os LEDs na minha interface gráfica, tá, então, quando eu clicar no mouse, ele vê qual, no caso, qual a posição do mouse XY, através dessa função mouseX e mouseY, aqui, eu coloquei uma posição, né, se ele tiver dentro desse, desse quadrado, né, caso dessa área, eu executo essas funções, a mesma coisa é para os LEDs, então, temos aqui o LED da esquerda e o LED da direita, mas, para não ficar tão imaginativo assim, eu criei essa função para que vocês possam verificar, se comentando essa linha, que é a linha que permite a execução da função borda mouse, o que faz essa borda mouse? ela insere para a gente a leitura do mouse, a função XY, a cruz central, as bordas dos LEDs e do botão aqui, para a gente ver onde é a área clicada na minha interface, então, vou executar aqui a interface gráfica e vocês vão poder ver as áreas clicadas na minha interface, então, aqui, toda essa área eu altero o estado do LED verde, eu coloquei aqui o botão, tá, se eu sair dessa área o LED verde não se altera, e a mesma coisa do LED vermelho, e para o botão, então, temos aqui a área do botão, se eu clicar dentro da área ele muda, ele desabilita ou habilita, se você clicar fora ele não faz nada, aqui, a minha, minhas linhas de centro, onde eu sei trazer aqui um ponteiro, eu tive que fazer aquele ajuste de sete, como foi falado, para ficar bem centralizado aqui com o furo desse ponteiro, tá, então, o centro de rotação foi ir para lá, vou ajustar aqui, o ponteiro, então, ele rotaciona dentro daquele furo, tá, então, com essa função, vocês podem ver o que está, qual posição do meu mouse aqui para clicar, certo, lembrando que essa posição relativa em zero aqui, é somente para inserir com os elementos, ou seja, as imagens e as linhas, tá, no caso, o mouse, ele faz uma leitura absoluta, então, ou seja, ele não, ele não transfere o ponto zero no centro da tela, tá, aqui, também, no negativo, é, X e Y, por quê? Porque eu fiz essa conversão, tá, para me mostrar em relação ao eixo, ao ponto zero no centro da minha tela, ok, aqui, temos o ponto zero, e, para inserir os elementos, eu tenho que considerar o ponto zero, agora, para o mouse, não importa isso, eu tenho aqui, zero, zero, para o mouse, o zero, é no canto superior esquerdo, e, quando eu ando, tá, ele fica, ele fica somente positivo, eu vou tirar aqui, esse, para vocês, que é a, o converto, dividido por dois, né, no caso, tá, beleza, então, tirei o dividido por dois, vão poder ver, que ele fica, uma contagem, somente positiva, se eu inserir, então, aqui, o dividido por dois, ele vai me dar, né, a posição reativa, ao centro, da minha interface, base, então, o mouse, ele não entende, o centro, como zero, tá, ele vai entender, o ponto zero, dele, como o campo superior esquerdo, e, para clicar, para você utilizar, esse, a função, mouse e clique, sem qualquer, é, sem qualquer, problema, aí, você tem que considerar, que o mouse, tá, lendo as coordenadas, absolutas da tela, não do ponto zero, pessoal, então, eu determinei, aqui, mouse x, caso, o tamanho, metade da tela, menos 56, metade da tela, em x, mais 56, para o mouse, e, em y, é, mais ou menos, a mesma coisa, então, metade da tela, em y, mais 25, e o ajuste, metade da tela, em y, mais 257, e ajuste, vamos modificar, aqui, vocês podem escrever, isso de outra maneira, como, vou pegar aqui, a linha, da esquerda, em x, já que é, 324, vocês estão vendo aí, vou pegar aqui, 324, ok, vou pegar a linha, da direita, em x, também, que é, 476, vocês estão vendo aí, também aqui, 456, ok, e vou pegar também, as linhas superior, que em y, é, 439, 439, e inferior, aqui, é, 591, em y, 591, certo, mesma coisa, eu vou fazer, para os, os leds, da esquerda, e da direita, a unidade da esquerda, primeiramente, x, 205, e o outro x, e 270, para o meu led, para o meu y, aliás, vai de 364, até, 464, e, para o meu led, da direita, x, é, 530, e, 596, e, y, 364, e, 464, que é a mesma posição y, que eu terminei em cima, 464, beleza, eu vou fechar a minha aplicação, mandar executar novamente, e, você vai ver que vai funcionar da mesma maneira, executou, tá, se eu vir aqui na posição, quando eu terminei o botão ali, altera, mesma coisa com os leds, né, como eu coloquei aqui, tá, mesma coisa com os leds, então, baseada na coordenada x, eu vim e alterei aqui, a área clicável, para, cada, posição do mouse, lembrando que, além de clicar, eu tenho a imagem, na, no nosso software aqui, eu envio também, o verto, né, o estado do habilita botão, envio a variável, para o garagino, coloco, altero os estados dos leds, na tela, então, por exemplo, o leds está vermelho, certo, você bloquear, ele enviou, para, o garagino, apagou os leds, tá, e, no caso, inverteu, o, toda a condição aqui, né, então, posso clicar, na mesma imagem, aqui, e, pessoal, espero que vocês, tenham gostado, é, agora, eu vou, acrescentar uma coisa a mais, depois desse passo, que é, como você pode, criar o executável, dessa, dessa aplicação, por quê? Para você não ter que vir, toda hora aqui, abrir o post, criar e run, tá, você pode criar o executável, você quer o executável, por exemplo, se está com o computador, é, Linux, tá, você quer o executável, para, para esse código, você pode pegar somente o executável, basta, e mandar para o seu colega, seu colega vai lá, executa o executável, tá, sem problema, você precisa abrir o processo, e executar, o, aqui, clicando em one, ou seja, você criou o software, manda, é, para alguém, e se alguém executa o software, que você criou, sem ter acesso, ao seu código, né, ou seja, vai ter somente, o executável lá, como se fosse o software mesmo, criado por vocês, beleza, então, vamos lá, então galera, para criar o executável, é bem simples, basta você vir em file, no canto superior aqui, e clicar em export application, clicar em export application, você dá ok, para salvar as alterações, e selecionar a plataforma, que você quer compilar, no caso aqui, eu vou utilizar, windows, então, eu não vou utilizar linux, tá, e eu dou export, então, ele vai exportar a aplicação, então, pronto, após exportado, ele vai mostrar aqui, para a gente, onde está salvo, já, tá, o, a nossa, nosso programa, ele criou, aplicação, para 32 bits, e para 64 bits, no caso, o meu computador, que estou utilizando aqui, é 64 bits, e ele já gerou, é, para ambos, tá, 32 como para 64, vamos ver aqui, 64, tá aqui, ó, todas as bibliotecas, já está inserida, tudo aqui, tá, mas, a, sacada, você pode, deixar disponibilizado, o executável, vamos ver aqui, clicar no executável, e ele, vai rodar, um software, que eu criei, que é a interface gráfica, daí, ele executou, tá, na hora que eu, cliquei para gerar, o código, um executável, a minha função, borda mouse, está habilitada, tá, isso fez com que ele, ela ficasse salvo, na minha aplicação, aqui, tem o botão de stop, no canto esquerdo, então, vou clicar nele, ele para e fecha a minha aplicação, tá, e nesse export application, você tem, além de escolher a plataforma, algumas opções, deixar em mode screen, o full screen, né, se eu tirar essa opção, ele fica somente, em 800 por 600, e não tem botão, desabilita aqui, o botão de stop, ok, então é isso, é bem simples, criar a sua aplicação, tá, então você pode, editar o código, configurou, fez a programação, e cria o seu executável, sem necessidade de você ficar, tendo que reescrever, abrir o process, e o código, e modificá-lo, beleza, então é isso, foi a última parte do nosso tutorial, espero que tenham gostado, tá, de tudo que foi falado, desde a criação, do, da demonstração, né, do funcionamento, e a explicação do código, e, a criação, do seu próprio, do seu próprio, do seu próprio interface, beleza, então, até o próximo tutorial, tchau.